Para participar das eleições 2020 do Coritiba, os sócios coxas brancas que têm direito ao voto devem atualizar os seus cadastros junto à Central de Sócios. Essa atualização pode ser feita pelo site do Coxa, como eu vou mostrar para vocês agora. No coritiba.com.br você clica em Sou Sócio e se você não souber seu login e senha, entre em contato com a Central de Sócios. Entrando na área exclusiva do Sócio Coxa Branca, você vai clicar no banner que vai te encaminhar diretamente para a área de atualização de dados. Aqui então você vai atualizar os seus dados, profissão, telefone, o seu e-mail, o seu endereço. Caso os dados CPF, RG e data de nascimento estejam em branco, incompletos ou incorretos, aqui no final você vai anexar um arquivo de um documento oficial com foto. Não esqueça de gravar as suas informações. Se preferir, você pode encaminhar este mesmo documento para o e-mail central.coritiba.com.br solicitando sua atualização cadastral. Outra opção é atualizar presencialmente na Central de Sócios, seguindo todos os protocolos de segurança-saúde. Não esqueça de levar um documento seu com foto. E atenção! As atualizações devem ser feitas até as 18 horas do dia 27 de dezembro. No coritiba.com.br você confere uma lista com os sócios que estão com seus cadastros desatualizados. As eleições do Coritiba serão online no dia 29 de dezembro, das 10 da manhã às 4 da tarde. Para participar, atualize seu cadastro.